Um bilionário Mark Zuckerberg, dono do Facebook e do Instagram, está construindo um abrigo secreto no Havaí. A estrutura também vai contar com um abrigo subterrâneo, com fontes de energia próprias, escotilhas para fuga e portas anti-explosão. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lívia e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO da empresa Meta, chama a atenção do mundo por conta de uma construção bilionária que ele está fazendo no Havaí. Principalmente porque houveram informações vazadas de que nessa construção ele está fazendo ali um bunker apocalíptico para que ele possa sobreviver a uma catástrofe a nível global e para que ele possa principalmente ficar ali com a sua esposa durante anos se precisar. A pergunta que não quer calar é para que Mark Zuckerberg pode estar se preparando nesse momento e será que ele tem alguma informação privilegiada sendo parte da elite mundial? Um dos vídeos que ficou famoso aí no meu canal principal, aquele que chegou a um milhão de inscritos e o YouTube cortou ele fora, foi no ano de 2019, aonde por conta de mensagens subliminares passadas pela própria elite mundial, antes de tudo acontecer, eu disse que no ano de 2020 iria vir aí uma grande pandemia e não deu outra, nós sabemos exatamente tudo o que aconteceu e muitas pessoas se chocaram com tudo isso. Agora, diante de informações como essa, eu quero mostrar para você o que pode estar por vir a partir agora do próximo ano e nos próximos anos até o ano de 2030. Será que Mark Zuckerberg estaria se preparando para algo? E você, já começou a se preparar para os tempos que estão por vir? Muitas pessoas me perguntam, como é que eu posso me preparar para tudo isso que está por vir, para esses tempos incertos que nós estamos vivendo? Hoje, eu posso te garantir que a melhor forma é você trabalhar com algo que te proporcione escala. Escala é alcançar muitas pessoas em um curto espaço de tempo e você consegue fazer isso sem nem mesmo precisar aparecer ou falar com essas pessoas. Inclusive, você pode utilizar as suas redes sociais que hoje, provavelmente, você só usa para perder seu tempo e ganhar dinheiro com elas. Eu posso lhe ensinar a partir de agora como você vai fazer isso, como você vai montar uma estrutura que te proporcione trabalhar da sua casa ou de qualquer parte do mundo utilizando a sua internet, o seu celular e todo o conhecimento que você aplicará nisso para que você possa, literalmente, escalar e conseguir aí ter uma reserva para que, de repente, se algo aconteça ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos, você não fique desamparado, não fique totalmente nas mãos desse sistema. As vagas para o meu treinamento estão abertas e são vagas completamente limitadas. Esse é o momento em que você pode clicar no link na descrição desse vídeo e preencher ali a sua vaga para que você possa aprender exatamente agora como começar a ganhar dinheiro utilizando a sua internet, utilizando estratégias que envolvem inteligência artificial e mudar completamente os rumos da sua vida. Eu te aguardo lá. Mark Zuckerberg constrói complexo residencial secreto com um bunker. A construção aí está custando mais de 270 milhões de dólares, o que dá aí mais de 1 bilhão de reais se nós convertermos isso para a nossa simples moeda aqui no Brasil, tá? Isso daí chamou a atenção do mundo, principalmente por alguns motivos. Principalmente porque Mark Zuckerberg não quer que as pessoas saibam exatamente o que ele está fazendo. Inclusive, ele está assinando contratos de confidencialidade com os funcionários que, por sinal, já sofreram algumas demissões por fotografarem e postarem em redes sociais, que inclusive é ele que controla, tanto o Instagram quanto o Facebook. Então, fica meio difícil do cara não estar sabendo quem é que está compartilhando isso mesmo por um perfil privado, tá? O que foi divulgado sobre o projeto de Zuckerberg? É o que estamos vendo nessa outra matéria aí que diz assim O complexo dele e de sua esposa Priscila Chan inclui aí um bunker com cômodo subterrâneo, diversos recursos de segurança, como câmeras por toda parte, portas à prova de som, protegidas por senha e uma escotilha de fuga. Além disso, há guardas que vigiam o portão de entrada, patrulham ali as praias próximas em quadriciclos e o acordo de confidencialidade. Então, as informações são curtas, mas sabemos que ele está construindo um bunker extremamente poderoso, que, por sinal, ele pode ficar anos lá, caso ele queira, diante dos suprimentos que está colocando, o tamanho que ele está fazendo, com as informações que nós já temos aí, tá? Parte da população do Kawai também critica a relação da construção de Zuckerberg, porque alguns nativos estão acusando o bilionário de tentar colonizar o Havaí e processar alguns proprietários de terras locais para conseguir ali obter mais terras, expandir o seu território. Praticamente, essa região ali será dominada por ele e algumas cabeças da elite mundial estarão espalhadas em locais específicos do mundo, onde, diante das informações que eles têm, eles costumam observar ali que possam ser mais seguras diante de coisas que estão por vir. E não é apenas uma única coisa, não, tá? Nós vimos recentemente, nesse canal aqui, um vídeo que eu fiz sobre o curioso filme que saiu recentemente na Netflix, chamado aí O Mundo Depois de Nós. Curiosamente, é onde Barack Obama, também um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, que faz parte da própria elite mundial, fez parte da criação desse filme. E esse filme deixou aí muitas mensagens subliminares mostrando que a elite mundial sabia exatamente o que estava para acontecer dentro da situação daquele filme. E dentro da situação do filme, nós vimos uma catástrofe a nível ali praticamente mundial que envolveu uma mudança dos polos magnéticos da Terra, um ataque cibernético planejado, onde nós temos ali os próprios animais entrando em um estado de modificação sensorial deles, perdendo ali o seu senso de direção, mudando tudo isso. Nós vimos as pessoas sem conexão nenhuma, tanto com internet, quanto com telefones, celulares, nada disso. Ou seja, o ser humano ali sendo totalmente aprisionado diante de uma situação que aparentemente foi criada. Por quê? Porque foi criada porque a própria elite mundial sabia o que estava por vir. Antes da sinfonia, meu amigo me ligou. Senhora marcada, como costuma fazer, apenas me ligou do nada. E queria que eu transferisse parte do dinheiro dele. E estamos falando de muito dinheiro até mesmo para ele. Antes de desligar, perguntei se ele queria tomar alguma coisa. Ele me disse que ia embora por um tempo. E eu brinquei com ele. Ah, é? Vai passar o final de semana com a sua panelinha do mal? Achei que fosse só no solstício de inverno. Mas ele não riu. E ele sempre ri, mesmo com piadas ruins. Tudo o que ele disse foi... Cuide-se bem. Quase como se ele tivesse pena de mim. Eu já venho mostrando desde o ano de 2018 nos meus canais aqui do YouTube que as mudanças dos polos magnéticos é algo real. E todo ano ele se modifica. Curiosamente, desde o ano de 2018, ele tem se modificado em uma velocidade maior. E isso vai trazer uma grande catástrofe no mundo. Não tem como negar. Qual seria o próximo passo disso tudo? Muitos especialistas, muitas pessoas que estudam isso, já deixam claro que uma possível pandemia, maior ainda dessa que nós vivemos desde o ano de 2020, e que inclusive é chamada pelos infectologistas de Big One, ou seja, a maior de todas, também está por vir, e que ela fará com que a vida de inúmeras pessoas possam ser ali ceifadas. Inclusive, eles podem dizer que algo que surgiu nesse ano de 2023, mais para frente, lá pelo ano de 2026, 2027, 2028, possa ter evoluído e afetado a população. Inclusive, as mensagens subliminares da indústria hollywoodiana deixaram isso muito claro para todos nós. O perfil é agora em efeito. Todos cidadãos inautorizados devem ficar em casa. Tentões crescem quando nós entermos a 213 de fevereiro de lockdown. A realidade de novo emerge. Covid-23 já mutou. Começou o scan de temperatura térmica. Somente detectado. Guarda-se estará chegando em 4 a 6 horas. Você não devem tentar deixar sua casa, ou você será fechado em frente. E além disso, o que pode estar por vir? Uma reportagem feita por uma emissora de televisão americana também trouxe informações bem peculiares, falando especificamente do próprio Mark Zuckerberg, quando essas informações sobre a construção do bunker vazaram. Vamos assistir juntos aí, para que você possa entender o que eles estão falando. Eu vou pausando para fazer meus comentários. E você, se possível, vai deixando seus comentários aí embaixo também nesse vídeo. Vamos ver aí. De abrigos da Guerra Fria a iates especialmente equipados. Uma indústria do fim do mundo atende aos mega ricos com abrigos de luxo, com piscinas internas, luz solar artificial e suprimentos para ficarem isolados por anos. Indústria do fim do mundo, porque algumas empresas hoje têm foco total em atender esses milionários e bilionários para construção de bunkers. E muitos já começaram a se preparar diante de tudo isso, tá? Vamos continuar. Os bilionários compreendem que estão participando de um jogo arriscado, no qual estão ficando sem espaço para transferir os danos causados pela operação de suas empresas. E ele está falando especificamente do próprio Mark Zuckerberg, que está envolvido totalmente com esse lance de realidade aumentada, o metaverso, realidade virtual, que inclusive fez uma entrevista mostrando como está toda a parte de realidade mesmo dentro desse sistema que ele está criando. E ele acabou chocando aí inúmeras pessoas. Por quê? Porque ele trouxe ali praticamente a figura de um ser humano, ou a imagem dele mesmo e do entrevistador, de uma forma extremamente perfeita. Então ele sabe que esse sistema, incluindo todo o avanço da tecnologia, incluindo também o próprio mercado da forma que nós temos de trabalho, vai fazer com que, uma hora, a população sendo completamente descartada por essa quarta revolução industrial, e as pessoas que ficarem para trás de tudo isso vão ser descartadas cruelmente pelo próprio sistema, chegará a um colapso, e fará com que as pessoas comecem, de certa forma, a se revoltar. É isso que esse cara está falando. Continuando. Eventualmente, ocorrerá a agitação social que resultará na sua inevitável ruína. É por isso que essas mesmas pessoas estão pensando em criar abrigos antiaéreos. As pessoas mais poderosas do mundo, elas se veem como totalmente incapazes de realmente criar um futuro em que tudo vai ficar bem. Ou seja, a quarta revolução industrial trará um grande colapso populacional diante do novo mercado de trabalho que está surgindo. Pessoas que ficarem para trás nessa corrida, que será a grande maioria, em certo momento, elas vão entrar ali em uma espécie de caos. E é quando eles vão se recolher para deixar a própria população se autodestruir. E isso afetará aí muitas pessoas, principalmente aqueles que forem considerados ali, dentro do próprio sistema, parte dessa sociedade dos inúteis. É por isso que eu digo para você, busque conhecimento para que você não fique para trás diante de tempos que estão por vir próximos. E eu não dou nem três ou quatro anos para que isso comece a acontecer e para que muitas pessoas sofram, infelizmente, as consequências disso, pois o sistema será aí cruel com todas elas. Mas isso não é o fim. Nós sabemos que o próprio Messias nas Escrituras nos alertou aí sobre apenas ser o princípio de todas as dores, todas essas coisas acontecendo, e outras ainda mais, como nós vemos recentemente. Algo curioso que ocorreu também recentemente, e eu venho até falar sobre isso nos próximos dias desse canal, é que o fundador e CEO da empresa OpenAI, criadora do chat EPT, fez uma grande descoberta. Poucas pessoas perceberam que ele foi mandado embora logo depois que ele anunciou essa descoberta e recontratado cinco dias depois, mais ou menos, porque a empresa não tinha como ficar sem ele. Mas o que será que foi que ele descobriu? Pesquisadores da OpenAI alertaram o conselho da empresa responsável pelo chat GPT sobre uma descoberta de inteligência artificial que poderia ameaçar a humanidade. Por meio de uma carta, o grupo avisou à administração da empresa sobre uma poderosa descoberta antes da demissão de Sam Altman. As informações são da agência de notícias Reuters. A descoberta teria sido feita pelo próprio Altman, que foi demitido pela empresa na sexta-feira passada e recontratado na última terça-feira. Eu já fiz um vídeo no passado falando sobre isso, sobre a AGI, ou seja, a inteligência artificial geral no mundo, o avanço da tecnologia e como isso vai impactar a sociedade para as pessoas que estão de olhos fechados, de olhos vendados, sem conhecimento para diante de tudo isso e sem entender como sobreviver nesse novo mercado de trabalho. Por isso que eu digo mais uma vez, busque conhecimento. Se você quer a minha ajuda para aprender sobre alguma coisa, clica nesse link que está na descrição, fala com a minha equipe de suporte, eu posso lhe ajudar no momento para que você possa enxergar o que está por vir. Mas me diga aí nos comentários, o que você acha a respeito disso? Faz sentido caras como o Mark Zuckerberg começarem a se preparar para o que está por vir exatamente agora? Se ele está se preparando, é porque ainda temos tempo para algo acontecer. Mas esses caras, eles não dão um ponto sem nó. Provavelmente, tudo isso já está muito perto de acontecer. O que você acha a respeito disso? Me ajude, passe essa mensagem para frente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, pois é necessário que a população abra os olhos para quem sabe conseguir aí postergar ainda mais os planos dessa agenda global, jogar isso um pouco mais para frente. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí